E a medida provisória que torna obrigatória a cobertura pelos planos de saúde de remédios orais contra o câncer foi aprovada na Câmara dos Deputados. Agora essa matéria vai para a sanção presidencial. Repórter Carla Bride está de volta porque acompanha esse assunto também e tem mais atualizações ao vivo para a gente. Fala Carla. Oi Roberta, boa tarde a você e a todos que nos assistem. Lembrando que essa matéria, essa medida provisória foi aprovada na sessão de ontem no Senado com alterações e por isso hoje teve que voltar aqui para a Câmara dos Deputados para que avaliassem as alterações dos senadores. Então lembrando que esse projeto prevê o oferecimento desses medicamentos pelos planos de saúde, dos medicamentos quimioterápicos, desde que haja uma prescrição médica, registro na Anvisa e também aprovação desse medicamento no Hall de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Então o que prevê esse texto agora aprovado pela Câmara que vai para a sanção presidencial? Os quimioterápicos têm que ser enviados para os pacientes ou então para um responsável deles em até 10 dias após a prescrição médica apresentada ao plano de saúde. Além disso, uma das emendas aprovadas que vieram do Senado também prevê que os processos para a inclusão desses medicamentos na lista da ANS agora tem um prazo definido. Então isso tem que ser concluído em 120 dias, contado a partir da data de apresentação desse medicamento à Agência Nacional de Saúde Suplementar e pode ser prorrogado por mais 60 dias dependendo do contexto. Antes não havia um prazo definido para essa aprovação, para aprovação de novos medicamentos quimioterápicos na ANS. Então agora se tem a prioridade do paciente receber o medicamento pelo plano de saúde e aí agora a ANS tem esse prazo estipulado para aprovar na sua lista de medicamentos. Lembrando que o texto original que foi enviado pela Presidência da República não continha esse item de medicamentos quimioterápicos. Somente se referia a novos tratamentos e novos medicamentos. Essa inclusão foi feita na primeira passagem do texto aqui na Câmara dos Deputados. Então os deputados hoje também aprovaram alterações feitas pelo Senado em respeito a novos medicamentos sobre esse prazo de aprovação na ANS. Então com a alteração do Senado é um prazo de 180 dias que pode ser prorrogado por mais 90 dias. Roberta, outras duas emendas que vieram do Senado foram rejeitadas aqui pela Câmara dos Deputados. Então esse texto agora vai para a sanção presidencial. Pacientes de câncer têm direito a esses medicamentos pelo convênio de saúde. Com você. Obrigada Carla pelas suas informações em Brasília.